O Sport continua pressionando o Petrolina. Alan Ruiz tentou fazer a pressão para cima do João Dideus. Abriu pela direita de novo. Fabinho se movimenta dentro da grande era quase como um segundo atacante. Lucas Ramon vai até o bico da área. Tinha como cruzar, preferiu voltar no Ítalo. Cassiano, quase como um Lala. Tentou fazer o toque pelo meio, roda a bola o Sport, mas sem objetividade perde. Recuperação feita pelo lado esquerdo, vai tentar sair jogando o time do Petrolina. A bola toca ali na linha lateral, não sai e ela vai voltando na defesa do Sport com Rafael Thierry e Renan Silva. 30 minutos do primeiro tempo, dá para chamar de domínio falso. Daqui a pouco você vai falar porque o Sport ataca de novo. Romarinho vai trocar passos com o Zé Roberto, recebe de volta o Filipinho. Filipinho cruzou na cabeça do zagueiro do Petrolina e o Sport vai ter escanteio. Eu ia perguntar para você se era o tal do domínio falso do jogo da equipe do Sport, mas agora tem o escanteio, Renan. Tem o domínio, tem a posse de bola, mas com apenas aquela chance de gol que ficou a dúvida se a bola entrou ou não. A gente viu que não, pareceu que não, mas é mais a posse de bola mesmo, sem muita objetividade. O Romarinho um pouco mais, ele é mais incisivo, ele vai mais no um para um. Mas fora isso, posse de bola, toques laterais, tem que ter mais profundidade, ser mais incisivo o time do Sport. Vem bola levantar na primeira trave e vem de cabeça para cortar a Raika. O Sport ataca de novo, Romarinho serve na esquerda. Outro cruzamento, toque de cabeça em cima do Cris. O desvio do Alisson Cassiano pega o goleiro Cris, bate roupa, zaga, afasta e o Alisson Cassiano chama a torcida. Já chama o torcedor que responde na Arena de Pernambuco. Alisson Cassiano cabeceou para baixo, queixo no peito, cabeçada para baixo e o Maílson depois foi quem cortou para a linha de fundo. Agora o Sport começa a traduzir o domínio do jogo. Pernambuco Silva. Nessa bola parada agora com o Alisson, cabeceou bem, como você bem falou, queixo no peito, cabeçando para o chão. E o goleiro, aquele velho migué para dar uma esfriadinha no jogo, é normal. Ele já fez isso outras vezes. Normal isso daí, principalmente no futebol brasileiro, incrível. Mas um detalhe é que, jogando com três zagueiros, é claro que ele não está pensando, o Mariano, o treinador do esporte, não está pensando só no jogo de hoje. Está pensando em toda a temporada, em todas as dificuldades que terá o esporte durante a temporada e o que ele tem como convicção no modelo de jogo dele. Só que, para o jogo de hoje, está meio sem função essa questão de três zagueiros. Poderia ter jogador no meio ali para dar mais qualidade. Escanteio, bola cobrada e o desvio por cima. A bola batida pelo Alan Ruiz e o desvio pela linha de fundo. O esporte encerra, pelo menos neste momento, aquela pressão um pouquinho maior. E o Renzo foi quem desviou a bola pela linha de fundo. O Renzo já é a segunda finalização dele no jogo, Luiz. Ele tentou a riscada do meio da rua e agora vem de cabeça finalizando esse escanteio. É, essa oportunidade que o jogador, o defensor, acaba tendo espaço como está tendo, que nós destacamos que o Petrolino está esperando o esporte. Ele aparece nessa jogada de bola aérea e vai você. E olha o Romarinho ganhando de novo do Vinicinho. Sempre ele, na verdade do Maílson, sempre ele pela esquerda. Para Zé Roberto, Zé Roberto tentou ganhar ali, reclamou de um puxão na camisa. O Kiko e o esporte permanecem com a bola. Zé Roberto recebe do Filipinho, tentou o passo no Romarinho. O Romarinho ganha no corpo, ajeita para o Alan Ruiz. Alan Ruiz bateu de esquerda, a bola passou à direita do Cris. E o Cris ficou só rezando de novo. Apenas olhando a bola se perder pela linha de fundo, se vai no gol e já estava vendido. Já estava perdidaço no lance. Tirambaço do Alan Ruiz e a bola passou perto da trave direita do goleiro do Petrolina. Outra grande chance, o esporte vai começando a acumular boas chances perdidas, Luiz Rosa. Eu estava pensando nisso que o Renan, antes do Renan falar sobre a questão dos três zagueiros, eu estava pensando nisso também. Se esse esquema talvez não poderia empurrar mais um jogador, um meio ali, formando ou formando mais para alargar mais o campo. Mas parece que ele está optando um pouco também pela segurança, até porque é a primeira partida, não é, Renan? É, e deve ter trabalhado, é o modelo que ele joga, a forma que ele joga, deve ter trabalhado muito isso daí durante esse tempo de pré-temporada, Luiz. Mas pensando no jogo, pensando não só na performance, mas também no resultado, os três zagueiros aí estão sem função. Quem sabe você poderia colocar mais um no meio de campo, mais um meio armador, tirasse um zagueiro e colocasse um meio armador. Ou quem sabe alargasse o campo, como você falou, colocasse um extremo, né? Ou o Romarinho jogando lá pela esquerda, colocasse um extremo na direita e o Zé Roberto mais de centroavante. Enfim, possibilidades e opções no banco ele tem. Agora a gente vê na tela, ó, três zagueiros praticamente sem função, né? É, para iniciar a jogada, quem sabe desse para dar um pouquinho mais de qualidade aí na saída de bola. E o Petrolina vai tentando a resposta na bola longa. Nildo Petrolina vai ganhar na corrida do Renzo, vai chegar primeiro nela. Renzo já se preocupa mais com a marcação. Nildo Petrolina recuou para Vinicinho. Ele olha para a área, Vinicinho, cruzamento no segundo poste. Vem para ganhar de cabeça o Lucas Ramon. Aí você viu o Yuri, o que o Renan disse, a imagem ilustrou, o Renan falou e a imagem ilustrou. Os três zagueiros ali praticamente lentos, né? Não falando da capacidade física, mas a bola, a troca de passes muito devagar, facilitando o Petrolina que, como o Renan também já havia destacado, está muito bem armado taticamente para se defender. E agora é o Renzo quem vai subindo para o ataque. Ele vem buscar a bola perto do meio campo e solta para o jovem volante Ítalo. Esse que está com a bola é o Alisson Cassiano. Já perdeu uma grande chance dessa partida. 36 minutos e meio do primeiro tempo. Zero Petrolina, zero esporte. Você acompanha o Campeonato Pernambucano aqui no Gold. E aí perde a bola o Alan Ruiz, recuperação do Galego. Depois o Ítalo chega mais forte e comete a falta da intermediação, saindo da defesa para a intermediária em cima do Eduardo. Falando como o senhor está internacional, aqui o J.R. Chaves manda também um superchat. Ele fala, manda um abraço para o meu sogro, o senhor Albino, pelo esporte tudo, direto do Canadá. Também já viu uma mensagem aqui de Moçambique, outra mensagem também na Inglaterra. Oi, Yuri. Você tem um fã-clube muito grande ao redor desse mundão, hein? O Gold tem um... Nós temos, hein, Luiz Rosa? Nós temos. O Gold tem um fã-clube enorme. Mundo afora. Boa, boa. Ultra Mares. Boa. E o Emerson Galego está caído por ali. Está caído. O jogo está parado. Depois daquela falta cometida em cima do Eduardo, o Emerson Galego é quem está recebendo atendimento. E o torcedor do esporte é aquilo. O esporte não está conseguindo o resultado por enquanto, mas é o primeiro jogo. Vale esse primeiro contato com o time. Vai ter muita oportunidade de ter preocupação, de ter raiva com a equipe. Mas vai ter oportunidade de ter muita felicidade com a equipe também, Renan. É só o primeiro contato do ano. É só o primeiro. E terça-feira já tem um jogaço contra o Retro. Então, enfim, vai ter muita oportunidade de sofrimento do torcedor do esporte. E não só do esporte, de todos os times do Brasil. De sofrimento e de alegria. Porque o futebol é assim, né? Mas até para ter alegria você tem que sofrer, né, Luiz? E olha, vai ser um jogaço. O esporte entrou. Vocês estão muito... Calma, gente. Vamos no copo cheio. Copo meio cheio. Primeira temporada. Você vê o esporte correndo poucos riscos. Sei que é uma brincadeira. O torcedor do esporte sabe o que nós estamos falando. Realmente é... Ele já vem numa temporada dolorida no final do ano passado. Mas está mostrando no futebol uma coisa legal, né? Contra um adversário que é muito forte. Está tentando se impor. Olha o Romarinho fez a jogada individual e arriscou para o gol. A bola vai para longe. Mas aplaudiu o Romarinho porque ele construiu todo o espaço. Levou a marcação. Só na hora da finalização é que não levou um 10. Uma coisa que a gente já está percebendo. O pessoal do esporte abriu. Está no gol. É verdade. E isso é muito característica do Romarinho, né? Quando ele joga... Ele fazia muito isso no Fortaleza. Quando jogava pelo lado esquerdo. Como destro que ele é. Ele traz para o meio. Finaliza. Faz assistência. Enfim. A gente tem... Está vendo esse primeiro tempo aí. Com muito bons olhos o time do esporte. Espero... Como esperava também ano passado. Um acesso tranquilo do esporte. No final não veio. São vários os motivos. Mas está montando um time forte. Foram ótimas contratações. Mudança também na equipe técnica. Então a gente acredita e espera que o torcedor do esporte. Agora falando muito sério. Tenha um ano quem sabe mais tranquilo aí. Pensando também lá na frente. Na Série B. Que quem sabe é o maior... É o principal objetivo do clube, né? O acesso à Série A. Vem o esporte para o ataque. Lucas Ramon conseguiu saltar para matar no peito. Já serviu a frente para o Fabinho. O Fabinho cruzou. Primeira trave. Raikard para cortar. Revolução rápida da equipe do esporte. Pelo lado direito é lateral para o Leão. Você está vendo o Emerson Galengo que tem que voltar para ajudar ali. Ele que foi artilheiro do Petrolina no ano passado com seis gols. Depois marcou quatro gols pelo Santa Cruz. Na mal fadada campanha do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Bola tocada do Rafael Thierry para o Renzo. Será que ele vai arriscar de longe de novo? Dessa vez ele preferiu tocar no Cassiano. De novo. Os três zagueiros do esporte no campo de ataque. Ajudando na construção da jogada. Passe feito por baixo para Romarinho. Romarinho para Zé Roberto. Era para Alain Ruiz o passe. Mas a bola fica com o Petrolina. Maílson é quem limpa. Deixa no pé do Nildo Petrolina. Lá vem o veterano. Lá vem o Nildo. Passe na frente. João de Deus não vai ficar com ela. E agora você já está vendo ali os primeiros gritos. O pessoal dizendo bora, bora para cima. Já querendo o primeiro gol. Vocês estão inflamando a doceira do esporte. Mas é isso que o Renan repete. Olha, para quem gosta de ilustração tática. É isso que o Renan falou. Olha, os três zagueiros. Praticamente dois sem funções. Olha o cruzamento. A bola desviada de novo pelo Raikard. Vai sair pela linha de fundo. E o esporte vai ter outro escanteio. Na marca de 41 do primeiro tempo. Esse primeiro tempo já está chegando ao final. O esporte vai ter outro escanteio com o Alain Ruiz. Sem contar, Yuri, Luiz. Que a gente deve ter no segundo tempo. Uma queda de rendimento físico. Principalmente por parte do esporte. Que tem treinado há pouco tempo. Então, isso é uma característica também de começo de temporada. Lá vem Romarinho. Romarinho vai para cima da marcação. Vai tentando chegar até a linha lateral da área. Recuo para Ruiz. Cruzamento na cabeça do Emerson Galego. Outro lateral. E o esporte vai tentando... Vai tentando deixar totalmente no campo de defesa a equipe do Petrolina. Troca passes. Bola para trás. Cacciano. Ninguém do Petrolina marcando perto. Todo mundo cercando a área. Bola no pé do Renzo. Renzo para Filipinho. Filipinho já está olhando lá para dentro. Romarinho se mandou lá para frente da área. Filipinho segura a bola. Recuo feito para Renzo. Dali para o Rafael Thierry. Thierry tentou o lançamento lá pela frente para o Lucas Ramon. A bola foi longa demais. É tiro de meta para a equipe do Petrolina. E amanhã, 5 da tarde, tem mais campeonato pernambucano. Náutico e Maguari lá nos Aflitos. Maguari. Aliás, amanhã não. Dia 21. Amanhã o Náutico vai pegar o Flamengo de Arco Verde. Dia 21 é Náutico e Maguari. O jogo nos Aflitos. O Maguari estreou perdendo para o Santa Cruz. Amanhã o Náutico pega o Flamengo de Arco Verde. Dia 21 enfrenta o Maguari. Náutico e Maguari. Você acompanha ao vivo aqui na tela do Golt. E agora, pegada mais forte em cima do Enerson Galego. Falta para cima do Enerson Galego, que sente a região ali da... Da panturrilha esquerda. Está levando a mão ali a... A perna esquerda. Também pegada forte do Alan Ruiz. Primeiro tinha sido no Eduardo. Agora o Alan Ruiz chegou mais forte em cima do Enerson Galego. Alan Ruiz é aquilo também. O Renan sem a bola. O cara não amolece na marcação, não. Ajuda também, apesar de ser um meia, um jogador bastante técnico. Um canhoto bastante técnico. Também ajuda bastante na recomposição, na marcação. Já está ele com a bola. E é o que pede o futebol. O futebol moderno pede isso hoje. Todo mundo tem que correr, recompor, fazer a sua função também sem a bola. Olha o Kiko, que roubou a bola do Alan Ruiz. Serviu o Eduardo. Nildo Petrolina. Tentou um passo na frente para o João de Deus. A bola foi desviada. Vai ficar fácil para o Kaique. 44 minutos. Daqui a pouco vai subir a plaquinha. Vamos ver quanto de acréscimo vai conceder à árbitra Débora Cecília Cruz. Correia. E o Sport vai tentando buscar o gol ainda no primeiro tempo. Sobe para o ataque o Rafael Thierry. Ele já está no ciclo central. Abre pela direita. Lá vem Alisson Cassiano. Todo o Sport no campo de ataque mais uma vez. Lá vem o Leão Bola no pé do Alan Ruiz. E agora ele é quem toma pancada. E o Sport tem uma falta perigosíssima. O Sport tem uma falta quase frontal. A meta do goleiro do Petrolina no finalzinho do primeiro tempo. Alan Ruiz levou a botinada na frente da área. Débora Cecília apontou a falta. E olha onde ela é. Nas antigas, o que tinha de jogador chamando esse lance de pênalti? Não está no gibi, Luiz Rosa. Pois é, né? Uma das coisas que a gente sempre comenta. E acho que é um tema também para o Renan. A falta que faltam jogadores com qualidade para bater como essa. Quem sabe o Alan Ruiz aí com a sua canhotinha não confere, né? São dois canhotos aí. É, o Filipinho e o Alan Ruiz. Você viu a plaquinha do Maximiano Fagundes de Assunção. Mais quatro minutos. Vamos até 49 nesse primeiro tempo. E o Sport com a chance de abrir o placar junto de sua torcida na Arena de Pernambuco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores do Petrolina na barreira. Filipinho e Alan Ruiz na bola. Quem vai nela? Vai o Alan. É ele. Ruiz bateu. Rasteiro pingando na grama. A bola vai para a linha de fundo em tiro de meta. Bom, Luiz. Isso também é uma questão, muitas vezes, de treinamento, né? Treinar mesmo. Eu lembro que eu via o Rogério todos os dias. O Rogério sendo treinando muito, exaustivamente, as faltas. Outros jogadores também que eu joguei. Hoje em dia, vê-se muito pouco, né? Por causa da mudança também, intensidade do trabalho. Então, para preservar, sei lá. Mas isso é uma coisa que muda jogo, né? Você ganha jogo numa bola parada. Então, esse é o tipo de treinamento que é muito importante. Ele é muito relevante. Olha, um jogo duro desse, zero a zero. Uma falta bem batida. Você abre o placar e aí muda a história completamente do jogo. Petrolina tem que se abrir. Vai deixar mais espaço, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito, muito bem trabalhada. E agora tem jogador do esporte caído por ali. A disputa pelo alto tinha o Nildo Petrolina. E parece que cai por cima ali do ombro. É, eu estava vendo, até na formação da barreira, eu sempre fico olhando assim. Eu acho que ele tentou ver que a barreira estava mal formada. Tentou jogar por baixo. E aí acabou não acertando o alvo, né? Estamos a dois minutos do fim do primeiro tempo. E daqui a pouco você confere o intervalo gold. Você confere os melhores momentos desse primeiro tempo. E claro, muito mais. De campeonato pernambucano, dos campeonatos estaduais. Você confere aqui no gold. Campeonato cearense, campeonato carioca. De tudo que está acontecendo também neste fim de semana esportivo. Tem Aline Galdino, tem Edu Futirinhas. Os dois comandando o intervalo gold. Daqui a pouquinho, aqui na transmissão do campeonato pernambucano. Está terminando o primeiro tempo na Arena de Pernambuco. Nada de gols até aqui entre Petrolina e Esporte. Permanece o atendimento por ali. O Nildo Petrolina, que estava no lance com o jogador do esporte, está acompanhando tudo de perto. E agora já está se levantando. Na verdade, está sendo levantado com a ajuda do Departamento Médico Ítalo. Ainda levando a mão ali à região da clavícula esquerda. Mas já está de pé o Ítalo, que se envolveu naquele lance com o Nildo Petrolina. O jogo vai prosseguir. A posse de bola vai ser do esporte. Vamos ver se vai ter mais algum acréscimo, porque praticamente um minuto e meio de pausa para o atendimento ao Ítalo. Com um a menos por enquanto o esporte. Enquanto o Ítalo está sendo atingido. Está sendo atendido, perdão. Está atingido, ele já foi. Lá pela esquerda vai subindo para o ataque o esporte. Romarinho. Ele tem a marcação ali mais próxima do Elias Ceará. Vira pela direita para o Alisson Cassiano. Dali para Fabinho. Agora jogando como volante, como ele é. Pela esquerda para Renzo. Renzo tem o Filipinho e o Romarinho abertos pela esquerda. Só que agora o esporte vai rodando mais a bola pelo meio campo. Fabinho. Mais dois em cima dos quatro. Vamos até 51. Rezo faz a virada aqui no centro do campo para o Rafael Thierry. O esporte todo pressiona a equipe do Petrolina. Abertura para Lucas Ramon. Ramon cruzou de perna esquerda. Desvio da defesa do Petrolina. Vai para a linha de fundo. E sempre quem ganha pelo alto é o Raiker. Zagueirão 1,93m da equipe do Petrolina. O Raiker sempre ganha pelo alto. Dessa vez ele manda para a linha de fundo. É escanteio. Configurando aquele que pode ser um dos últimos lances do primeiro tempo. Mesmo sentindo ainda um pouco de dor. Volta o Ítalo. Bola levantada na pequena área. Vem Cris para tirar a bola de soco. De flecheiro. Lucas Ramon que estava ali no rebote. Vem buscar a bola. Solta no Ítalo. Sente ainda o braço esquerdo. O Ítalo mesmo assim está em campo. Felipinho serviu na grande área. Fabinho tentou o desvio. A bola bateu no Raiker. Vai sobrar no Zé Roberto. Ele briga com quem? Briga com o Vinicinho. O Marilson deu uma espanada agora. Deu a famosa zagueirada. O Marilson mandou para a lateral. Já cobrado. Para trás. Subiu o Renzo. Alan Ruiz. Fatiou para a grande área. Tentou brigar por ela o Lucas Ramon. Acabou fazendo. Foi a falta. Em cima do Emerson Galego. Vai terminar o primeiro tempo na Arena de Pernambuco. Emerson Galego parece que terminou a partida como lateral esquerdo. É isso? Ou Iori? Quase. Quase. Pelo menos um assistente de lateral esquerdo. Assistente de lateral. Boa. Já existia essa terminologia quando você jogava ou não? Não. Essa é a primeira vez que eu ouço. Assistente de lateral. A gente fala secretário de lateral. Secretário. Secretário de lateral. Vai bater a falta por ali o zagueiro Raikard da equipe do Petrolina. E devemos terminar o primeiro tempo. É isso que acontece. A pita Débora Cecília Cruz Corrêa. Fim do primeiro tempo na Arena de Pernambuco. Nada de gols. Zero para o Petrolina. Zero para o Sport. Você acompanhou o primeiro tempo aqui no Golt. Mas agora está chegando o intervalo Golt. E aqui você não tem. Você não tem gol perdido. Aqui você tem gol toda hora. E você tem Aline Galdino e Edu Futirinhas. Aline, que honra estar dividindo transmissão contigo, minha amiga. Eita coisa boa, Yuri. Vá tomar sua aguinha que agora o show vai ser tocado por nós. Que honra para mim também. Está vendo aí, Futir? É, é, craque. Está todo mundo em casa. Todo mundo. Graque passou para craque. Que é para deixar o pessoal de casa à vontade. Quem manda aqui na nossa transmissão são vocês, tá, galera? Então vamos embora agora falar um pouquinho sobre essa partida. Que não só Yuri Queiroga está com sede. Mas os torcedores do Petrolina e do Sport também. Zero a zero, rapaz. Rapaz, é complicado, né? Mas assim, deu para perceber bem o que os dois times propõem, né? O Sport buscando mais a vitória. O Petrolina totalmente fechado. Só tentando uma possibilidade de contra-ataque. Cinco na linha defensiva. Quatro no meio de campo. Um atacante isolado. Mas todo mundo voltando para defender. Quase abriu o placar ainda. É que o Kaique Francis fez uma excelente defesa. E depois o Sport com o Juninho acabou... Com o Fabinho, aliás. Acabou perdendo uma grande chance. O goleiro, o Gui, espalmou. E depois o zagueiro do Petrolina acabou salvando. Mas assim, foi muito pouco. Foi um primeiro tempo pobre de oportunidades. Por quê? Porque justamente isso. Como o Petrolina está muito fechado. O empate para eles é um grande resultado. Então, tentar segurar o máximo. O jogo só vai abrir se o Sport abrir o placar. E aí a gente estava falando, inclusive em off, sobre a preparação do Petrolina. Começou um pouquinho antes, ali em novembro. O Sosso chegou. Já queria ordenar a casa. Também antecipou a apresentação dos meninos. A reapresentação. Então, assim... O Petrolina, nesse ponto, nesse aspecto... Fisicamente, está sobrando um pouco. Porque é normal, né? Como a temporada do Petrolina acabou antes. Tem mais tempo para voltar e se recondicionar. O Sport acabou no final do ano, né? Praticamente no meio de novembro. Enquanto o Sport estava jogando a Série B ainda. O Petrolina estava voltando para começar a preparação para a temporada. Então, nesse começo de ano, é normal que o time que está mais tempo se preparando tenha sobre mais fisicamente. Então, no segundo tempo, a tendência é que os jogadores do Sport ficam mais cansados. precisam substituir primeiro. Os jogadores do Petrolina vão estar mais bem fisicamente, justamente porque estavam se preparando antes. O Sport saiu de férias, voltou e o Petrolina estava lá. Todo mundo lascado já. Agora, ó... Tem torcedor que é de tudo. Quando a gente fala do Nordeste, é cada figura. E eu vou pedir para colocar aqui na tela a participação que eu cobrei de vocês quando a gente ainda estava no nosso pré-jogo. Vamos, Leão! O Sport! Pelo Sport e nada! Tudo! Casar! Casar! Casar, casar, casar! O que é? É para o bem mesmo, boa! É mesmo da Fusac... Esporte! 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 Eu quero mais vídeo! O cara está empolgado. Boa tarde, Aline! Estamos aqui direto em Garaçu, Pernambuco. Vai estar gato. O jogo do Sport ao vivo com vocês! Só na pistoquinha, tá vendo? Acesso! Cracos! Que cheiro, galera! Vamos demais! Meu nome é Anderson. Eu estou falando de Santa Cruz do Capibaribe. Quinta-feira a gente acompanhou Santa Cruz e Maguari, com recordes de aparelhos conectados. 85 mil aparelhos conectados. E hoje, mais uma vez, a gente está acompanhando mais uma partida do campeonato pelo GOLT, tá? E hoje a gente está fazendo nossa parte também, mais uma vez, tá? Coisa boa, Anderson! Ah, secando. Secador na mão. Danado. Em Santa Cruz do Capibaribe, meu filho. Já fui demais comprar roupa aí. Ô, Tavis, esse secador a gente vai trazer ou não? Vai segurar um pouquinho, é? Pois é. Ah, é porque o Anderson, ele mandou dois vídeos pra gente. Ele mandou o primeiro em pézinho e mandou outro deitado. Quando eu digo deitado, não é você deitado não, cara. Aí você tem que fazer um videozinho assim, ó. Pode fazer deitado também. Um celular deitado. E aí, quando o Tavis falou do secador, eu falei, ele vai soltar de novo, só que o outro, o vídeo em pé. Ó, você pode enviar seus vídeos pra gente, tá? Vou aproveitar pra colocar aqui o número na tela, é o 011-93947-0581. Esse é o nosso WhatsApp que você pode mandar o seu vídeo pros próximos jogos, porque os vídeos a gente manda, geralmente, durante o intervalo. E aí você aproveita pra aparecer aqui na telinha do canal GOLT, reforçando. Tu não tá conseguindo comentar, pra eu mandar o beijo, pra eu mandar o cheiro. Não é porque a gente não gosta de tu, não, cara. É porque tu não tá inscrito no canal. A gente ainda não gosta de tu. É. Ainda. Se inscreve no canal, que aí você vai poder comentar tranquilamente. Agora, sabe um time que tá tranquilo? O Santa Cruz, diante do Maguari, venceu. Inclusive, foi a nossa estreia no Campeonato Pernambucano. Foi o Fugues Ribeiro, tava narrando. Um show de narração. A gente vai aproveitar pra acompanhar aí como é que foram os melhores momentos. Vamos ver? É isso. Quem sabe a oportunidade agora pode vir pro Santa. João Diogo pro Thiaguinho. Gol do Santa. Mas a frente com o Wander, dormiu no ponto. Foi desarmado o Matheus Melo. Olha o lance de perigo. Quem sabe pra vir o segundo. Bortoluzo pedindo. Devolveu. Bola pro 9. Bortoluzo! Eita danado que o povo de Santa Cruz tá doido, menino. E o time precisa responder, né? Tá sofrendo bastante. É torcida. Ô, torcida sofrida do Santa Cruz. É bom porque deu um respirozinho, não foi? Não, começar bem aí a temporada, né? Precisa dar uma resposta. O time precisa responder. A política do Santa Cruz é uma bagunça. É complicado. Então, assim... Mas o torcedor é aquela coisa. Ele é tão passional e ele entende que o momento conturbado do time é muito complicado. Mas, assim, o campo fala. Se o campo tá falando, começa a melhorar o ambiente e tal. São novos ares. E começa a se desenvolver, exato. Mas é uma fase bem complicada do Santa Cruz, né? Você fica pensando, pô, sete anos atrás, tá na primeira divisão. Sim. Então, vamos ver, né? Tomara que o Santa Cruz consiga dar a volta por cima e retomar os tempos de glória. Você falou sobre melhorar o ambiente. Apesar de São Paulo ter me abraçado, sabe o que é que melhora o meu ambiente? Quando eu tô perto do meu povo, seja aqui em São Paulo, quando pelas minhas andanças eu encontro um conterrâneo, pernambucano, cearense, paraibano, que é a minha terra, eu gosto demais do esfute. Ah, é? É. Eu tô sabendo. Ah, velho, Maria. E um dia desse eu fui bater lá no CTN e encontrei tanta gente massa, arretada. É mesmo. E vale a pena mostrar não só pra você, mas pra todo mundo. Bora. Quer ver? Nada melhor, nada mais nordestino do que a gente falar sobre a nova casa do campeonato cearense, pernambucano, do que aqui, né, não, Goutinho? No CTN. Com certeza eu vou encontrar muitos conterrâneos que vão ficar loucos e super felizes com essa novidade que a gente vai trazer. Ah, velho, Maria. Esse cheirinho me lembra tanto meu nordeste. Coentrozinho, uma comida bem temperada. O bom é que eu posso matar a saudade da minha região não apenas com os pratos típicos daqui, mas também na telinha do canal Gout. É, é, campeonato cearense, pernambucano, de graça na faixa pra vocês. Tânia, só quem é nordestino sabe a saudade que dá da nossa terrinha. É verdade. Sete anos longe de Recife. Como é que tu faz, hein, mulher? Ai, essa saudade dói, aperta, porque aqui é só eu, meu marido e meus filhos. Lá em Pernambuco ficou toda a família, a paixão pela terra, pela cidade, pelo futebol, pelo símbolo e... Pelo futebol? Peraí, que agora essa parte me interessa. Qual o teu time de coração, hein? Esporte. Com certeza. E como é que tu vai pra acompanhar o esporte em São Paulo, mulher? Ai, a parte que dói. Falei que é a parte que dói. Porque a gente não consegue acompanhar, né? Tu vai acompanhar o esporte de graça. Amém. Tu e teu marido, como é o nome do maridão? César. Ó, César, tá vendo aí, ó, de graça. Só compra a Gela, que na tela do canal Gout. O pernambucano é de graça. É bom que tu já chegue em casa contando essa novidade. Com certeza. Eu vou contar sim, pode deixar. E pode ter certeza que vai ter umas 12 famílias assistindo. Gostar sim. Gout, cara. Vou te dizer um negócio, viu? A galera aqui não vai ficar animada, não. Vai se amostrar de felicidade. De graça. Como eu costumo dizer, né? Lá no nosso programa. Na faixa. Que com doce, menina? Ah, Pai Maria, né? Bom demais. Tem de tudo. Até gente que nasceu na Suíça e é filho de nordestino, minha gente. Ô, delícia. Delícia mesmo. É a hora do almoço que eu tô doida pra forrar meu bucho. Então, vamos encher o bucho, se quiser. Trabalho com 10 tipos de baião. Baião com carne de sol, calabresa, carne seca, galinha caipira, peixe, camarão, muqueca. Eu quero de carne de sol, porque meu pai trabalha com carne. E eu trabalho com a Black, é a melhor. Pô, Pai Maria, depois dele falar tudo isso, deu fome demais, minha gente. Vamos embora. Lembra daquele pratinho que eu mostrei no começo? Eu vou é pedir um igual daquele. Chega, toma, acunha. Eu estou revoltado com você. Por quê? Revoltado, tô nervoso. Por quê? Eu estou morrendo de fome. E você me mete esse monte de comida aqui. Rapaz, mas é bom demais. O baião de dois, hein? Arrumadinho, que a gente come também lá. Nossa Senhora. É uma delícia. Estou muito triste. Very Tristed. Ó, vocês pensam que eu não fico de olho nos comentários, não? Rapaz. Teve um cara que disse assim, rapaz, o jogo do esporte, o pessoal falando de Santa Cruz, tu tá querendo ver o quê? Os melhores momentos do esporte, é? O jogo do esporte e também de... Petrolina. É. Vamos dar acesso ao que é de César. Tá achando ruim porque não tem? A Cunha aí, bota na tela pro pessoal de casa ver esse primeiro tempo. Grande chance do Petrolina. Defesaça do Kaique França aí. Estreou muito bem, né? É uma estreia, tá muito bem. Toda vez que foi exigido, foi importante, né? Essa aí é a grande defesa dele aí no primeiro tempo. A cabeçada bem complicada. Mas assim, foi um primeiro tempo de poucas grandes chances, né? A gente teve duas. Eu usei essa aí, ó. Do Fabinho. Ó, na cara do gol. O Gui espalha uma bola que vai entrando e o zagueiro tira em cima da linha. A bola não entrou. Ela pinga e volta pra trás. É. É. Mas aí, ó. Um quase, né? Um quase. É, foi um baita quase, ó. E eu acho que o... Foi, não foi. E o Fabinho também não tem essa característica de finalizador, né? Ele é um volante mais de contenção aí. Mas conseguiu, o zagueiro conseguiu salvar em cima da linha. Mas essas foram as duas grandes chances, assim. Não teve muita chegada dos dois lados, não. O esporte ficou mais com a bola. Era tendência mesmo. E o Petrolina ficou fechadinho esperando as chances aí, ó. Mais uma chegada do esporte. É. Então aí, ó. Os melhores momentos. Tu que tava cobrando. Até vai sair também que eu... Tá vendo aí? Que fez uma boa defesa. A gente trouxe pra você. Eu já disse aqui. Quem manda nesse pré-jogo, quem manda no jogo, são os torcedores. Quem tá aparecendo pouco é o Zé Roberto. A bola não tá chegando muito porque ele tá muito bem marcado, né? Como tem uma linha de defesa de cinco, é muito complicado, né? Porque cada lateral pega um. E aí, você fica com três zagueiros. Você brigando sozinho contra três zagueiros. É muito complicado mesmo. Pois é. Então, esses aí foram os melhores momentos dessa partida. Que ainda tem como trazer alegria pra uma das duas equipes. Porque teremos o segundo tempo. E aproveitar, enquanto vocês estão vendo aí os melhores momentos. Mandar um cheiro. O Lucas Passos. Dizer assim, ó. Manda um beijo. Um abraço. Todo Maranhão. Manda um abraço. Mandou várias vezes. Todo Maranhão. Todo abraço. Todo Maranhão. O Sérgio Ricardo. Manda um abraço pro meu irmão Paulo Rogério. Tá assistindo lá de Luanda, na Angola. Saudades dele. O Carlos André. Parabéns pela transmissão. Tô aqui em São Paulo vendo meu leão matando a saudade. E o Anderson Liss que tá dizendo assim, ó. Que canal bom. Apaixonado. Verdade. Gente, depois dessa eu me despeço. Uma galera perguntou o meu nome. Muito prazer. Eu sou a Aline Galdino. Esse aqui é o Edu Futirinhas. A Juliette Brasileira. E aí a gente vai tá fazendo várias transmissões. Vocês vão ver muito a cara da gente por aqui. Até porque, né Yuri? Crack. É crack. Até porque, né Yuri? O negócio de um nordestino, de um verdadeiro nordestino, é deixar o pessoal em casa. E isso a gente sabe fazer bem, né? Não, meu amigo? Ah, isso a gente sabe fazer bem. Sinta-se em casa. Você do Brasil e do mundo. Aline, Edu Futirinhas. Aquele abraço pra vocês dois. Xeri, Yuri. Toca daí esse jogaço. Vamos embora que o segundo tempo daqui a pouco começa. Já tem arbitragem em campo, mas as equipes ainda vão voltar, ainda vão subir pro gramado. Você vai ver de novo os melhores momentos. Se você tá ligando o seu dispositivo, seu computador, seu celular agora, vai ver os melhores momentos. O Petrolina teve essa como a sua grande chance no primeiro tempo. Mas, do meio pro fim, Renan Silva e Luiz Rosa, a gente teve uma partida que não foi aquela das mais modorrentas. Foi, mas teve a sua movimentação. Mas, principalmente, pelo lado do esporte. Mas, pelo lado do esporte, sim, Yuri. Mas, a não ser esse lance aí, as chances que o esporte teve, criou, foi ou em bola parada ou em chutes de longa distância. Como você falou, até o zagueiro deu uma, né? O Renzo. O Renzo. O Ítalo tentou uma. O Romarinho também tentou uma de longe. E mais lances de bola parada. E esse lance aí, que o Fabinho saiu na cara do gol, é consequência de uma bola parada. Foi uma bola parada, daí no rebote, o Thierry, Rafael Thierry, pegou o rebote e daí saiu o lance que... Então, eu acho que... Vamos lá, né? Até, hein, Luiz? É começo de temporada, é estreia, tem o nervosismo da estreia. Também tem a parte mental, a parte física. Mas, dá pra fazer um pouquinho mais, né? Dá pra criar um pouquinho mais, né? É, fisicamente, o Petrolina tá bem. Só que é um time que você vê que tem qualidade, que pode ser um pouquinho mais incisivo, um pouquinho mais corajoso. Quem sabe sair um pouquinho mais pro jogo, tentar ter um pouco mais a posse de bola. Eu acho que é possível. Você vê que tem jogadores de qualidade ali no meio de campo. O Eduardo, o Kiko, o jogador que marca bem e sabe sair pro jogo. O ataque é muito rápido com o Emerson Galego. Então, dá pra fazer um pouquinho mais os dois times. Sem esquecer, repito, começo de temporada, quem sabe, caia um pouquinho o rendimento na questão física, né? Eu vou roubar dois comentários que você fez, Renan. Primeiro, no começo do jogo, você falou, olha, o Petrolina já começou a pré-temporada antes, muito menos até o esporte, tava jogando. O Petrolina já tava fazendo a sua pré-temporada. E outro comentário que você fez foi a questão do esporte. Ter muitos jogadores com funções, não diria desnecessárias, mas que pode ser alterado o esquema para o segundo tempo, pra deixar o time até mais agressivo. E teve uma hora que a tela da transmissão mostrou claramente isso que você tava falando. Todos os três zagueiros ali, até o Fabinho, com a cabeça de área, com a cabeça de área não, na intermediária, praticamente sem função. E ali aquele ônibus, né, que o Mourinho falava, fala muito isso na questão... Tá vendo? Aqui na nossa produção, o Ricardo Taves nos ajudando, que o primeiro avistoso do Petrolina foi dia 15 de dezembro. Ou seja, é um time que tá bem estruturado, bem armado, pra não deixar o esporte jogar. E ali você falou também da jogada do bola parada. Esse cabeceio aqui do Alisson Cassiano foi uma jogada também de bola parada. Mas assim, por outro lado, eu acho que tem que valorizar o jeito que o esporte tá jogando, né? Eu até te perguntei se já teríamos um jeito do Mariano de montar a equipe. E é legal isso do esporte, correu um susto só, porque não dá pra ficar 45, 50 minutos sem tomar susto. Mas eu tô gostando do jeito como o esporte tá tentando se impor contra uma equipe que tá muito bem, muito bem armada. E eu já vou antecipando a vocês, daqui a pouco a gente já vai voltar com as imagens ao vivo. Você já tem as imagens ao vivo aí da Arena de Pernambuco? Já tem duas mudanças sendo preparadas. O Paulinho, camisa 53, e o Fábio Matheus, volante com a 47. Dois que vão entrar pela equipe do esporte, então já vem duas mudanças. Lembrando, o esporte hoje não tem quatro jogadores. E vem o Luciano Castan também, hein? Três mudanças. Vem o zagueiro Luciano Castanho, volante Fábio Matheus e o Paulinho também, com a camisa 53. A gente vai ver quem vai sair pra entrada destes três. Vamos lá. Sai o Ítalo. Ítalo com dores no ombro, aquela caiu por cima do ombro, então ninguém vai arriscar nada. O Ítalo sai pra entrada do Fábio Matheus, com a camisa 47. Ele que teve bons minutos na Série B do ano passado. Torcedor do esporte, gosta muito do Fábio Matheus, inclusive. Vai subir a plaquinha também pra entrada do Luciano Castanho, com a camisa 40. Luciano Castanho veio do Cruzeiro. É uma das novidades do esporte pra esse ano. Primeiro vai entrar o Paulinho, que tá entrando na vaga do Alisson Cassiano, o zagueiro com a 12. Que, na verdade, deve sair pra entrada do Luciano Castanho e a gente vai ver quem é que vai sair lá na frente. Vamos ver quem vai sair pra entrada do Luciano Castanho, mas aí a segunda substituição já é a saída de um zagueiro pra entrada de um atacante. É, e vai sair o Renzo pra entrada do Luciano Castanho, então ele realmente vai tirar um zagueiro. Exatamente, vai formar ali uma linha de quatro, a primeira linha de quatro, né, com o Ramon, né, o Lucas Ramon, o Thierry, o Luciano Castanho e o Filipinho. Certo? Aí, colocando um ponta, o Paulinho, jogador de velocidade na ponta. E isso aí, que é o que a gente pediu desde o... Sabe pouco, Renan? É, cantou a bola com 35 minutos. Quem conhece não... Cantou a bola com 35 minutos, Luciano. Quem conhece não desaprende. Simbora pro segundo tempo. Começa o segundo tempo de Petrolina e Sport 0x0 até aqui. É só o começo do campeonato pernambucano pra Fera Sertaneja e pro Leão da Ilha, o atual campeão pernambucano na Arena de Pernambuco. E você confere tudo aqui no Goat. É aquela mudança de sistema, né? Agora ele altera o esquema tático pra dar, ver se ele consegue derrubar esse ônibus, né, tirar essa muralha na frente da área. E eu ia dizer que o Sport tá sem quatro jogadores hoje. Tá sem o Pedro Martins, tá sem o Pedro Vilhena, sem o Riquelme pra lateral esquerda e sem o Arthur Caíque, opção também pro ataque. Exatamente, muda a formação como falou o Luiz, vai pra um 4-3-3. Com dois jogadores de velocidade nas pontas, Paulinho de um lado e Romarinho do outro, os dois volantes. O Alan Ruiz na armação e agora o Zé Roberto aí sim um pouco mais centroavante, um pouco mais enfiado na área. E lá vem o Alan Ruiz caindo pela esquerda, vem o Sport pro ataque, cruzamento do Fábio Matheus, olha o toque de cabeça, a bola passa por cima da meta na primeira do Paulinho. Caindo lá pelo lado direito, o cruzamento veio de trás, o Fábio Matheus mandando pra área e o Paulinho tentando desvio. Quase que o banco de reserva surte efeito logo no primeiro lance, Luiz Rosa. Já surtiu também o início, porque eu brinquei durante a transmissão, vou repetir. A primeira jogada que o Renan também falou das jogadas de bolas alçadas, essa jogada saiu de pé em pé, viu? Pé em pé, foi um cabeceio, mas uma troca de passe aqui pela esquerda, cruzamento do Alan Ruiz e quase, quase saiu o gol. Se ele dá aquele peixinho como se deve. É, movimentação, dando amplitude no campo, né? Infiltração, saindo do centro, o Alan Ruiz indo pra ponta e daí já tendo um ponto lá do lado direito. Já tendo o Paulinho pra finalizar a jogada lá do lado direito. Então, com dois minutos de jogo, de segundo tempo a gente já viu a mudança. Você viu aí na sua tela as mudanças, as saídas do Alisson Cassiano pra entrada do Paulinho, do Ítalo pra entrada do Fábio Matheus e ainda teve a terceira, que foi o Renzo, saindo pra entrada do Luciano Castanho com a camisa 40. Tá aí na tela pra você. Três mudanças anotadas aí no seu caderninho. O esporte completamente alterado pra esse segundo tempo. Três mudanças já operadas pelo técnico Mariano Soussi. Já vem pro ataque, transição e velocidade do esporte. Olha o Paulinho, tocando na frente, vai pro ataque o Leão. Desvio feito na tentativa do Lucas Ramon. Aí apareceu o volante ali, o Elias Ceará. Pro Lucas Ramon conseguir escanteio. Ele cobra rápido no pé do Paulinho. Lateral da grande área, Paulinho, cruzamento, primeira trave. Aí o som desvia. E o jogo tá parado, a falta ali em cima do Marilson. Só pra você que tá ligando o seu celular agora. O Ítalo, no primeiro tempo, teve uma pancada no ombro, saiu sentindo muitas dores. E aí a comissão técnica não quis arriscar. Tirou o Ítalo e por isso entrou o Fábio Matheus no segundo tempo. Primeira falta desse segundo tempo, agora pra equipe do Petrolina. Foi em cima do Marilson, vai cobrar o goleiro Cris. Petrolina voltou sem alterações. Técnico William Lima, Luiz Rosa. Não vou dizer que gostou do que viu, mas deve ter se sentido seguro. É, ele tem esse... Além de ter o grupo na mão, ele viu que a equipe dele correu poucos sustos. Mas do jeito que vai você. Olha o tiro de longe da trave! Olha o rebote Emerson Galego por cima! João de Deus numa bola despretenciosa. Acertou o encontro da trave com o travessão. Um tirambaço do João de Deus. E por muito pouco, o Petrolina não sai na frente. Ia sendo um golaço, Renan. Ia sendo um golaço do João de Deus. Mais uma vez, pressionando o esporte, num lance despretencioso, vai lá o Petrolina e quase faz o gol, como aconteceu também no início do jogo. Mas a gente já vê a mudança. Entrou também, a gente falou pouco, mas a entrada do Castão. O Castão é um jogador importante. Ele fez parte, além de ser um jogador experiente, ele fez parte de uma das melhores defesas da Série A do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. É um grande jogador que tenho certeza que vai ajudar muito o esporte durante toda a temporada. Não só dentro, quanto fora de campo também, com a sua liderança. Paulinho já corta para a pera esquerda, bateu para a grande área. A bola desviou no Raika. Vai sobrar na mão do Cris. Antes que chegasse ali por cima o Romarinho, o Cris, ficou com ela, Luiz? Eu quase te derrubo, hein? Você não está de olho no gato e no peixe aqui? Não, não se preocupe com isso, não. Fica tranquilo. Que chutaço, que chutaço. Quase que eu ia fazer aquela piada. Deus do céu e João de Deus. Meu Deus, João de Deus. Só por Deus. Chegamos a cinco minutos do primeiro tempo. Zero para o Petrolina, zero para o Esporte. E o Esporte vai buscar o ataque com o Fábio Mateus. Ele já solta aqui pelo lado direito. Luciano Castan está aberto pelo lado esquerdo. Quem está com a bola é o capitão do Esporte, o Rafael Thierry. Está aí o Castan com a bola. Ele que entrou agora no segundo tempo. Estreando oficialmente com a camisa do Esporte. Pela esquerda, o Alan Ruiz para o Romarinho. O Romarinho vem para cima do Vinicinho. Cruzamento no segundo poste. Paulinho não chegou a tempo. Não se entendeu ali a defesa do Petrolina. E o Paulinho também acabou não tendo aquele tempo de bola para buscar a finalização. Aconteceu uma coisa agora, Yuri, que não aconteceu durante o primeiro tempo todo. Que foi o zagueiro com a bola, o Luciano Castan, e a movimentação de um meia entre a primeira e a segunda linha do Petrolina. Não aconteceu em momento nenhum do primeiro tempo. E aconteceu agora. Por quê? Tem um jogador a mais ali. Tem um jogador a mais para fazer essa movimentação nas costas dos volantes do Petrolina. E como você perguntou para o Luiz, o treinador do Petrolina ficou feliz com o primeiro tempo? Eu acho que sim. Porque o que foi treinado com certeza foi cumprido, foi executado pelos jogadores dentro do campo. Eles executaram muito bem na parte tática, é claro. E o treinador fica muito feliz, né Luiz, nesse negócio. Quando ele trabalha uma coisa, treina muito. E é cumprido, é executado a risca. Como foi executado o primeiro tempo do Petrolina. Eu tenho certeza que ele ficou feliz com o primeiro tempo. Claro que ele quer a vitória e tudo, mas ele tem a consciência que ele está jogando contra o Sport na Arena de Pernambuco. Pressão para cima do Rafael Thierry. Ele consegue limpar a bola lá dentro da grande área. O Petrolina vai tentando recuperar. Fábio Matheus na fogueira. Vinicinho vem para cima, pressiona. A bola vai ficar do lado direito. O Lucas Ramon consegue sair jogando. Bola desviada de Fábio Matheus lá pela direita. Sobe para ataque o time do Sport lá. Vem carregando a bola o Zé Roberto. O Zé do gol soltou no Alan Ruiz. Entrada na área. Alan Ruiz bateu para o gol. A bola vai por cima. É outro jogo, né Renan? E até uma outra questão que eu sempre pergunto para aprender. A gente sempre está aprendendo. Você acha que essas modificações poderiam ter saído naqueles 35 minutos quando você falou, olha, tem jogador sem função? Bom, Luiz. Primeiramente esse lance aí, quem sabe, não era tanta força, né? Era mais tirar do goleiro. Ele está de frente para o gol, na meia lua. Não era tanta força e mais um jeitinho ali. Mais jeito, né? Mais jeito do que força. Substituição no primeiro tempo. Eu como ex-jogador, eu vou te falar que eu acho um pouquinho complicado. Você acaba que queima o jogador e você assume um erro. Quando você faz uma substituição no primeiro tempo, acaba que você assume um erro, né? Então eu acho meio complicado. Acontece, às vezes acontece. Não é comum no futebol acontecer a substituição no primeiro tempo. Só que assim, eu acho sinceramente, pensando como ex-jogador e não como comentarista agora, como torcedor, eu sou meio... Eu prefiro esperar o intervalo. Entendi. É complicado. Eu gostei do que você falou, do treinador assumir que errou. Ele não vai dar essa brecha, né? Ele não vai dar essa brecha. É muito difícil. E pintou o primeiro cartão amarelo do jogo, hein? Pintou o primeiro cartão amarelo do jogo. Foi para o Nildo Petrolino, camisa 16 da equipe do Petrolino. Não pela falta ali em cima do Romarinho. Na verdade, foi. Foi o Nildo Petrolino que chegou na pancada. O Romarinho, antes dessa falta, ele deu um giro de corpo. Ali para cima no marcador, belíssimo. Daqueles. E aí a falta cometida e o Nildo Petrolino toma o primeiro cartão amarelo do jogo. Alan Ruiz cobrou na marca do pênalti. Sobe a defesa para cabecear para trás. Filipinho tentou a sobra. Outra vez afasta a Emerson Galego. Lucas Ramon vem pegar a sobra ainda no campo de defesa. Já toca curto lá pela direita para Paulinho. Carrega para o ataque equipe do esporte. Paulinho, perna esquerda. Rolou para trás para Fábio Matheus. Ele vai ter as opções agora aparecendo de novo do lado esquerdo com Alan Ruiz. Dali pela canhota. Romarinho na frente para Alan Ruiz. Ele prepara, cruza. Vem bola atravessando a grande área direto para o Emerson Galego. Perde a dividida. Recupera Lucas Ramon. Bateu para o gol. A bola explode na defesa. Vai pressionar o esporte novo. Romarinho. Outra vez a bola pela extrema direita da equipe do esporte. Mais uma vez inversão. Feita da direita para a esquerda para Alan Ruiz. Dá uma arrancada agora. O Filipinho. Bola dentro da grande área. Romarinho passou no meio de dois. Preparou. Prendeu a bola. Não finalizou. Foi pênalti. Débora, Cecília, Cruz, Correia. E aponta a penalidade máxima para o esporte em cima de Romarinho. Na primeira ele levou a pancada do Nildo Petrolina fora da área. Na segunda ele tem dois marcadores. Finto o primeiro. Passa no meio deles. Tem o Kiko ali à sua frente. E quem chega nele é o Mailson. Por trás. Vamos ver por outro. Daqui a pouco a gente vai ver por outro ângulo. Mas ela marca o pênalti do Mailson para cima do Romarinho. E o que é mais legal nesse lance. Você muito bem narrou. A jogada estava pela extrema direita. Ela veio para o outro lado. Para a extrema esquerda. Quem estava aqui era o Alan Ruiz. Olha a bola agora. A gente está vendo o replay. Por Romarinho. Porque ele tem uma qualidade técnica. E uma potência ali em um espaço curto. Que é incrível. Ele levou da direita. Puxou para a esquerda. E na minha opinião foi realmente pênalti. E é o Zé Roberto que vai bater. Quem sabe fazer o primeiro gol com a camisa do esporte. Zé Roberto na bola. Cris no centro da meta. O primeiro gol do esporte. Pode pintar agora. O primeiro casar, casar na rede. Lá vai Zé Roberto. O Zé do gol. Correu pé na direita. Gol! Zé do gol. Zé Roberto é do Leão da Ilha. É o primeiro gol de 2024. E o torcedor rubro-negro quer fazer isto mais vezes neste ano. Festejar! Celebrar bola na rede. Zé Roberto. Calma. Tranquilidade. Perna direita. Goleirão Cris caiu antes. E já caiu se lamentando. Zé Roberto. Canto direito do goleiro Cris. O placar está aberto na arena de Pernambuco. Vai para a rede. Zé do gol. Um para o esporte. Zero para o Petrolina. Luiz Rosa. Uma cobrança magistral. O goleiro tentou. Já é difícil quando você não vê o jogador da movimentação. O goleiro tentou escolher o canto. Zé Roberto. Que tranquilidade de batida. E um resumo daquilo que a gente vinha discutindo ao longo desses primeiros 12, 10 minutos. O esporte melhorou porque tem mais gente atacando. Melhorou porque consegue ter mais qualidade no toque de bola. E o tapa também do Alan Ruiz para o Romarinho. Foi aquela coisa. Eu costumo dizer que tapa nojento. É uma bela cobrança. Muita tranquilidade para bater o pênalti. Zé Roberto. Jogadores do Petrolina reclamaram de paradinha. O que não foi. Porque ele foi bem devagar para bater na bola. Não houve paradinha. Essa tranquilidade aí que eu gostaria de ter tido um dia para bater pênalti. Que tranquilidade. Bela batida. O esporte melhorou muito. Joga nesses 13 minutos. Muito mais do que jogou no primeiro tempo todo. Mas quero ressaltar. É o começo de um trabalho. Com certeza aquela formação vai usar muitas vezes. Durante a Copa do Nordeste. Copa do Brasil e Série B. E teve duas mudanças na equipe do Petrolina. Ato contínuo ao gol do esporte. Você está vendo em campo o Fabiano com a 7. Jogador ex-Sergipe. Ex-Retro ex-América de Natal. Saiu o Eduardo com a 10. Eduardo 10. No lugar dele o Fabinho. E eu não estou vendo mais o Elias Ceará. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu para a entrada do Brandon. Camisa 8 da equipe do Petrolina. O Brandon também está em campo. Já já a gente vê quem saiu para a entrada do Brandon. Mas isso mesmo. Saiu o Elias Ceará com a 15 para a entrada do Brandon número 8. Outro jogador que era na temporada do ano passado. De 2023. Da equipe do Petrolina. E o esporte ataca de novo. Zé Roberto recebe do Paulinho. Aparece o corte do Raikar Providencial. Duas mudanças na equipe do Petrolina, Renan. É tentar sair um pouco para o jogo. Tira o Eduardo para colocar um jogador mais veloz. O Fabinho. Um atacante. E tira o Elias. Que você falou. Ele foi o primeiro cartão do jogo. Um jogador de marcação. Um jogador que está sempre em combate. Já que tem pouca bola o Petrolina. Então ele já trocou esse outro volante. Para não correr risco também. De ficar com o jogador a menos em campo. Então para tentar sair um pouco para o jogo. O Fabinho está aí com a bola. Tentar ter um pouco mais a posse de bola. O Petrolina. Tentar propor um pouco o jogo. Teve dois lances de gol. Mas assim. Não foram criações. Foram mais bola sobrada. Chute de longe. Enfim. Precisa fazer mais o Petrolina. Já vem Romarinho. Avançando pela esquerda. Tem o Zé Roberto passando a bola para ele. Entrada da área. Zé Roberto para trás. Vai chegar quem? O Paulinho chegou atrasado. E aí a bola vai ficando com a equipe do Petrolina. O Brando é quem vem para a recuperação. É. Parece que tem a impressão que o William tinha um plano assim. Se a gente segurar fica. Vamos levar com esses jogadores. Tomamos o gol. E aí ele resolveu soltar a equipe. Aí deu a confirmação das trocas. O Elias Ceará é saindo para a entrada do Brando. E o Fabiano número 7. Entrando na vaga do Eduardo. E lá vem o Nildo Petrolina. Tentando o cruzamento. O pessoal pediu um toque de mão ali. O João de Deus pediu um toque de mão. Mas a arbitragem mandou seguir. Fabinho. Coloca lá pelo lado direito. Tem liberdade para avançar o Paulinho. Zé Roberto aqui pelo meio. Pela esquerda tem o Romarinho. Ele prefere recuar para o Fabinho. Dá uma cadenciada no jogo. A equipe do Esporte vai vencendo por 1 a 0. O Zé Roberto foi para a rede. Zé Dugou já deixou o primeiro dele em 2024. Fábio Matheus. Apareceu a marcação do Brandon. Bola tocada do Alan Ruiz. Pela esquerda para o Romarinho. O Esporte vem para o ataque de novo. Bico da área. Romarinho tentou servir na área. Maílson meteu o bico de bota e curtou. Castan. Bola para trás. Ela vai voltar no Rafael Thierry. 16h40 do segundo tempo. Se você não se inscreveu ainda no canal do GOLT no YouTube. No nosso canal GOLT no YouTube. Inscreva-se. Faça sua inscrição. Seja você mais um integrante do GOLT aqui no YouTube. Participe conosco. Deixe também o seu like. Voz da consciência. Qual é a meta de likes nesse segundo tempo? Lembrando aqui quanto a voz fala. Nós estamos com 80 mil simultâneos. Um baita número. O mundo está te conhecendo agora mais Yuri. Vamos chegar a 90 mil likes. 80 mil simultâneos. Ah, tem 80 mil simultâneos. Pessoas que estão conectadas conosco. Olha o Fabinho. A bola passou ali ao lado dele. Acabou ficando sem a bola do Fabinho. Kiko. Vai recuando para o Maílson. Você ouve a torcida do esporte cantando na Arena de Pernambuco. O que vai acontecer também agora, acredito eu, Yuri, é a Petrolina saindo um pouco para o jogo deixando espaços. Deixando espaço para o Paulinho, deixando espaço para o Romarinho. Então, isso também tem que aproveitar o esporte. E conseguiu fazer um a zero. Já falamos isso. Mas não custa repetir. Quem sabe vai cair um pouco a questão física dos jogadores, principalmente do esporte. É começo de temporada. Já conseguiu fazer um a zero. Quem sabe diminua um pouco o ritmo e fique na posse de bola. Fábio Matheus tentou achar ali pelo meio do caminho o Zé Roberto. Mas apareceu o corte providencial do Brandon. Já já, Acauã na equipe do Petrolina. Você viu o aquecimento do atacante Acauã lá na beira do gramado. Vem para o ataque ninho do Petrolina. Acelera o jogo. Passou João Dideus. Mas a bola foi ao largo dele. Passou por ele e vai ficando no goleiro Kaique França. Ele já sai jogando com o Fábio Matheus aqui pela intermediária. Fábio Matheus colocou pelo meio para o Alan Ruiz. Volta a se recompor aqui no meio campo o time do Petrolina. Aparece para dar combate ali o Kiko. Mas o Filipinho consegue sair jogando. Coloca pelo meio. Recuo feito mais uma vez para o Filipinho. O Filipinho tem o Luciano Castanho. Olha para ele. Vai vencendo o esporte por um a zero na sua estreia no campeonato. O campeonato pernambucano na sua estreia em 2024. Gol de Zé Roberto de pênalti na Arena de Pernambuco. O jogo é na Arena. Mas o mando de campo é do Petrolina. Romarinho. Filipinho. Ele vai voltar o jogo aqui no ciclo central com o Luciano Castanho de novo. O esporte coloca todo mundo no campo de ataque. A abertura mais uma vez pela esquerda. Lá vem Romarinho. Vai esperar a passagem do Filipinho ou andar na área. Alan Ruiz. Alan Ruiz está marcado pelo Nildo Petrolina. O Nildo Petrolina já tem cartão amarelo. Tem que ficar atento. Passe na frente. Romarinho. O esporte roda a bola. Tenta atrair a marcação agora da equipe do Petrolina. Passe errado do Filipinho. Em cima do Kiko. E o Maílson agora vai distribuir o jogo aqui pela direita. Brandon. O Vinicinho se reposiciona lá pela direita. A bola foi tocada para o Kiko. Dali para a Raikar. Zagueirão Raikar. Muito bem no jogo aéreo até aqui. Principalmente no primeiro tempo. 20 minutos exatos do primeiro tempo. Do segundo tempo. 1 para o Esporte 0 para o Petrolina. E tem jogador caído no momento em que vai ser processada. A terceira alteração do Petrolina vai embora. O João de Deus e o Nildo Petrolina vai sair também. O Nildo Petrolina também já foi ali para a beira do campo. Vai saindo o João de Deus com a 9. E para a entrada de Acauã. Acauã. Aquela música de Luiz Gonzaga. Acauã com a camisa 18. No lugar do João de Deus. Acauã que fez um golaço contra o Santa Cruz. No mata-mata do ano passado. Na repescagem. Valendo vaga a semifinal do Campeonato Pernambucano. Está em campo com a 18. No lugar do João de Deus. Com a número 9. Estava caído por ali o Romarinho. E é ele quem vai embora. Quarta mudança na equipe do esporte. E mais uma... E Pablo Diego. Está entrando em campo com a 27. Pablo Diego também novidade para essa temporada 2024. Está entrando no lugar do Romarinho com a número 11. Quarta substituição na equipe do esporte. Terceira no Petrolina, René. O Romarinho cansou. É nítido. Também correu muito no primeiro tempo. É um jogador incisivo. Tentando sempre um para um. Cansou. Fez um bom jogo, na minha opinião. E tem a tendência que ele melhore muito. Que ele ajude muito o esporte durante todo o ano. Toda a temporada. Mas cansou. Normal. Agora entra um outro jogador com características parecidas. De velocidade. Jogador de extremo. Jogador de muita força. Muita velocidade. E qualidade técnica. Lançamento lá para o campo de ataque. Era para o Acauã. Apareceu bem para recompor. Rapidamente lá pela... Pela direita. O Lucas Ramon. E a bola vai ficando no goleiro Kaique França. Fábio Matheus vai para o ataque. O esporte vai tentando puxar uma transição rápida. Do meio para a direita. Alan Ruiz vai achando o Paulinho. Avança por ali. Fabinho também. Bola tocada para trás. Alan Ruiz. Esse é Fábio Matheus. Reorganiza-se o Petrolina. Na canhota. Bola para Filipinho. Filipinho tem a frente dele. O Pablo Diego. Toca na bola pela primeira vez. O Pablo Diego vai preferir voltar o jogo no Luciano Castan. O esporte vencendo por 1 a 0. O Petrolina vai tentando tirar a posse de bola do esporte. E vai tentando encaixar um de seus ataques. Já foi duas vezes. E lembremos. Antes do gol do esporte. O Petrolina teve uma chance enorme com o João de Deus. Acertou o travessão do goleiro Kaique França. Raikardt dá um bico na bola. Procurava lá na frente. Justamente o Fabiano. Mas aí a bola já foi recuperada pelo esporte. Virada de jogo de Alan Ruiz aqui pela direita para Lucas Ramon. Dali para Fabinho. Paulinho. Fabinho tocou e passou à frente. Paulinho prendeu um pouco mais a bola. Recuou. Lucas Ramon. Esse é Fábio Matheus. Dali para Paulinho de novo. Roda a bola e faz a falta o Paulinho. Falta em cima do Brandon lá pela intermediária. É nítido, Yuri. É nítido, Luiz. Como diminuiu o ritmo dos dois times. Do esporte também. A posse de bola agora mais lenta. Com pouca objetividade. Tocando mais de lado. Querendo que o jogo acabe mais rápido. Mas já será? Eles estão cansados. Eles já estão cansados. Já é o primeiro jogo da temporada. Então você vê um ritmo lento do jogo. Diminuiu muito a intensidade da partida. Você começou a falar. Não tem às vezes aquela história de já o adversário agride pouco. Vamos segurar um a mais atrás. Inverter os papéis. Agora ficar um time reativo. Porque agora o esporte está deixando mais o Petrolina tocar a bola. É, quem sabe está deixando um pouquinho mais. Tem a posse de bola. Já está com um a zero na frente. Para sair no contra-ataque com o Paulinho. Que entrou no intervalo. E o Pablo Diego que entrou agora. Agora há pouco. E também é um jogador de velocidade e força. Mas o ritmo, na verdade, o ritmo dos dois times deu uma boa caída. E o Nildo Petrolina veio jogar praticamente aqui como um primeiro homem de meio campo. Ele recebe a bola agora do zagueiro Raikkonen. Só agora vai para o campo de ataque. Tenta ajudar na construção o Nildo. Abre lá na esquerda. Sobe para o ataque Igor Tavares. Quem está com ela, mas acabou de fazer essa besteira aí, foi o Brandon. Aliás, o Acauã. Acauã foi tentar pegar a bola. Mandou a bola lá. Fez a bola voar que nem a Acauã. É, o senhor trouxe na memória dizendo que ele fez um golaço. Ele está falando que o senhor pede, hein? Pois é. Pela esquerda, Filipinho. 25 minutos do segundo tempo. Troca passes da equipe do esporte. Com o Kaique França, o goleiro. Brandon está marcando ali junto com o Emerson Galego no primeiro combate. Fábio Matheus achou o espaço lá pela direita e abriu. Olha o Paulinho. Agora está tudo aberto para ele. Lá vem Paulinho. Só agora chegou a Acauã na marcação. Cruzamento. Raikkonen cortou meio que no susto. Mandando a bola para a linha de fundo. Escanteio para o esporte. Foi tentar dar um bico na bola o Raikkonen. E ele pegou de tornozelo na bola. Ela foi para a linha de fundo. Escanteio. E o rubro negro vai cobrar. Paulinho, Alan Ruiz está se aproximando. Nildo Petrolina está marcando. Não pode passar daquela linha. Já já vem a última mudança no esporte. Lucas André. Volante. Outro garoto da ilha. Vai vir bola na área do Petrolina. Paulinho preparado para a cobrança. Perna esquerda mandou. Vem na primeira trave. Corta de cabeça Emerson Galego. Vai ficar no Nildo Petrolina que tenta puxar o contra-ataque. Só que aí houve o contato. E a arbitragem está pegando a posse de bola para o Petrolina. Com falta. Falta cometida do Paulinho sobre o Nildo Petrolina. Já cobrada. Já já o esporte vai mexer pela última vez. A gente vai ver quem sai para a entrada do Lucas André. E sobe a equipe do Petrolina. Esse é Vinicinho. Fabiano está girando por ali. Brandon tentou arriscar para o gol. A bola vai longe. Olha, falando em preparação física. Há que se destacar. É Emerson Galego, hein? Marcador. Cabeceia aqui no primeiro pau defensivo. Chega na frente para tentar. Se ele vai aguentar, hein? Ô Yuri. Se ele vai aguentar, vai ficar o tempo todo correndo aí. Bom, no esporte agora quem tiver em campo vai ter que aguentar até o fim. Porque está mexendo pela última vez. Alain Ruiz vai embora com a 10. Mas entra Lucas André com a 55. Última mudança pelo lado do esporte, Renan. Um menino da base do esporte. Mas com características diferentes do Alain, né? Ele é mais um jogador de contenção. É um volante. O Alain é um meia, técnico, né? Mas, enfim. Eu acho que agora ele quer... O Mariano está querendo mais a posse de bola. Segurar mais o jogo. Sem muita profundidade. Sem muito... Né? Sem atacar muito. Mas com a posse de bola, como tem feito o esporte. É... Depois que fez o... Depois que fez o gol. Mas mantendo a posse de bola sem muita objetividade. Sem muita... Sem ser muito decisivo. Sem ir muito para frente. Vem Pablo Diego para o ataque. Ele já solta no Filipinho. O Filipinho está seguro ali pela marcação. Erra o passe. Fabiano vai brigar pelo rebote. Quem chega primeiro é Luciano Castanho. Antecipou ao Fabiano. Conseguiu pegar a bola. Lucas André participando pela primeira vez do jogo. Soltou no Fábio Matheus. Ele vai dando aquela arrancada para o campo de ataque e vai soltando na esquerda. Pablo Diego. De novo no Fábio Matheus. Para trás. Recuo foi feito para o Filipinho. O Filipinho está bem retraído nesse momento. Fabinho tem a chance de subir ou arriscar. Soltou na frente. Paulinho perdeu a bola. Depois o esporte recupera. Passe na esquerda. É para o Filipinho. Vai para dentro da área. O passe para o Pablo Diego. Defendeu o Cris. Pablo Diego de pé na esquerda. Manda para o gol. E o Cris tem que espalmar a bola. Quase pinta o segundo gol do esporte. O Cris teve que trabalhar de novo. Aí o Filipinho. Passe entre as pernas do Vinicinho. Pablo Diego bate rasteiro. Teve tempo de reação o goleiro Cris. Para alcançar a bola e impedir aquele que seria o segundo gol do esporte na Arena de Pernambuco. É ali um futebol legal. Mostra a troca de passes. É um time que quando precisou acelerar, acelerou. Teve consciência de chegar até a área. E por sorte, o Cris estava muito bem colocado e conseguiu salvar, né Renan? É isso. E agora a gente vê um exemplo aí de que, mesmo com mais tempo de preparação, o ritmo de jogo é completamente diferente de um treino. Você pode estar treinando há dois meses, três meses. O jogo é completamente diferente. Tem a parte mental também, né? E é completamente diferente que você vê o volante, o Kiko, número 5, que corre muito, mas com câimbra. Esse canteio cobrado vem para cortar de cabeça outra vez o Raika. Fábio Matheus adiantou demais. Nildo Petrolina recupera. Tenta alçar o contra-ataque da equipe do Petrolina. Vai brigar por ela. O Acauã apareceu para fazer o corte ali. E o Lucas Ramon. E o Acauã vai fazer a cobrança do lateral ou não? Porque vamos ter mudanças de novo. E o Kiko, que sentiu aquele cansaço, vai embora. Vai entrar o Santos. Santos, meio campista, vem do Nova Venécia, do Espírito Santo. Mas construiu boa parte da carreira no futebol cearense. Jogador muito bem cotado. E vai mudar também a lateral esquerda, hein? Vamos ter improvisação na lateral esquerda, porque vai embora o Igor Tavares, com a 6. E vem aí mais um centroavante. O Matheus Alex, com a 19. Anotações aqui sendo feitas agora. Só me falta ele transformar, então, o Hermeson Galega em lateral esquerda. Porque, ao longo do primeiro tempo, foi muito disso que ele fez, né? Pois é. Está saindo o Igor Tavares para a entrada do Matheus Alex, com a 19. Ele que é atacante, aquele atacante de área. E o Kiko está indo embora com a 5 para a entrada do Santos, com a 20. As duas últimas mudanças. Agora não temos mais câmbios a serem processados por Petrolina e também por Esporte. Só agora o Santos está entrando com a camisa 20. No lugar do Kiko, com a número 5. Cinco mudanças para cada lado. Agora, mais 14 minutos fora os acréscimos. Quem está em campo, e quem está em campo desde o início, agora que aguente. E vai partir para o ataque de novo a equipe do Esporte. Ia. Porque já perdeu a bola o Lucas André. Recuperação já do Santos pelo meio campo. Só que esse recuo acabou sendo um pouquinho mais fraco do Raika. Fabiano vai tentando ganhar ali pelo meio. Conseguiu passar. Lá vem o Fabiano. Esse aí é experiente. O passe na frente para a Cauã. Cauã perdeu a bola para o Filipinho. Aplaudido pelo torcedor do Esporte, o Filipinho ganhou a parada. Só que a saída de bola foi errada. Olha o Petrolina recuperando. O Santos, perna esquerda, cortou para o meio. Sobrou da Cauã, bateu, defendeu! É o Kaique em França! Vai ter rebote ainda pela esquerda. A Nildo Petrolina fica sem ela. E o Esporte agora vai para o contra-ataque. Agora o jogo pode ganhar em trocação. Paulinho dá uma segurada na bola. Passou o companheiro pela frente. A bola vai ficando na esquerda. Pablo Diego prepara, finaliza para o gol! A bola vai para fora! Chance perdida de um lado, chance perdida de outro. Trocação neste último minuto. Primeiro o Acauã para no goleiro Kaique França. Depois o Pablo Diego desperdiça a chance do segundo gol do Esporte. Como é que a gente vai explicar depois para quem está nos assistindo que um dos melhores em campo foi o goleiro Kaique França? Porque duas bolas de defesas muito difíceis que garantem essa vitória até aqui do Esporte. Incrível como esse comentário seu é perfeito. Duas vezes ele teve que trabalhar essa tarde. E as duas vezes ele foi perfeito. O Kaique França no primeiro tempo no cabeceio do Emerson Galego. Que seria gol e agora na cara do gol o Acauã. Ótima estreia, ótimo trabalho do Kaique França nessa tarde. Tiago Couto vai ter trabalho para ganhar essa disputa no gol. Vai continuar forte na equipe do Esporte. Já era no ano passado. Esse ano vai ser ainda mais pesada. Kaique França, Tiago Couto, Jordan, que era titular na reta final da Série B. O Esporte vem para o ataque de novo. Lá vem Filipinho. Vem cruzamento na boca do gol. Falhou a defesa. Vai ter sobra. Fora da área. Consegue buscar por ali o Zé Roberto. Sobra pela direita. Fabinho no cruzamento. Pabllo Diego na cabeçada e a bola vai à direita do gol. De novo o Pabllo Diego participativo nesse segundo tempo. Viu, Luiz Rozer? É, e também tem que destacar. Bela participação da Série B do Diego, Pabllo Diego. E também tem que destacar também o Cris. Boa safra de goleiros. A gente está começando a assistir nessa primeira rodada do Pernambucano em Iuri. E o Cris, que já é experiente. 33 anos. Por muito tempo integrou o elenco do CRB. Depois começou a rodar. Ano passado teve pelo Parnaíba. Jogou pelo Parnaíba e foi campeão da Série A2 do Pernambucano pelo Afogados da Engazeira. Saiu o público pagante na Arena de Pernambuco. 5.083. O público total. 5.083 pessoas presentes na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Para essa estreia de Esporte, Petrolina, Petrolina e Esporte, por enquanto, o Leão da Ilha vai vencendo. 1 a 0, gol de Zé Roberto de Pernambuco. Vamos chegando a 35 minutos do segundo tempo. Petrolina ainda tenta, mas a bola passou ao lado do Acauã, foi para a linha de lado e arremesso manual. Ainda está em tempo de você deixar o seu like. Ainda está em tempo de você se inscrever no nosso canal, no canal GOLT no YouTube. E ainda está em tempo de você também participar do canal de WhatsApp do canal GOLT. Fique por dentro de tudo, inclusive de tudo do futebol internacional, do futebol nacional, dos campeonatos que passam na tela do GOLT. O pernambucano, o cearense, o carioca. Os campeonatos internacionais, fique por dentro de tudo, não perca nada de informação e de transmissões. E aqui o Petrolina tem uma falta, perto da grande área, não tão próximo, mas dá para oferecer um perigo. Estão por ali o Santos e também o Emerson Galego, vamos ver como o Emerson Galego vai se comportar, se realmente vai ser como o Luiz Rosa apontou, se ele vai virar um ala esquerdo. Não, não virou, não virou. Ele está mais avançado ali também. É. Ficou na dele, só que ele está toda hora com a mão na cintura, como dizia um amigo meu. Parece uma xícara, né? E a falta vai ser cobrada pelo Nildo Petrolina. Esse vai somar nos 90 minutos. 37 anos, uma carreira inteira no futebol de Portugal. No Moreirense, no Beramá, no Desportivo Aves, no Leixões, no Trofense também. Lá vem Nildo Petrolina para a bola, perna esquerda na barreira. E o Filipinho corta dali. Minicinho. Tenta espanar a bola lá para o ataque. Estava impedido. Foi pego o impedimento ali, o Acauã. Poucos impedimentos. Na verdade, se não me falha a memória, o primeiro impedimento da partida. E o futebol pernambucano, o Campeonato Pernambucano não para. Amanhã, tem Náutico e Flamengo de Arco Verde. O Flamengo de Arco Verde é a novidade do Campeonato Pernambucano. A partir das quatro da tarde, você confere. Aqui no Golt, o pré-jogo a partir das três e meia. Opa, eu estou nessa. Você está? Quem está nessa? Eu estou. Eu estarei acompanhando vocês. Fux Ribeiro Narra, Luiz Rosa estará amanhã nos comentários. E o Felipe Luna também estará na transmissão comentando. Nosso Felipe Luna. Bora. Que acompanha muito o futebol pernambucano. Eu serei um dos espectadores. Aí sim. E eu também. Estarei de olho nesse jogo. Olha o Lucas André. Abrindo pela esquerda para Pablo Diego de novo. Só que aí ele está impedido. Pronto. Não vinha... A gente não tinha tido impedimentos. Agora já foram dois em menos de três minutos. Você pediu. E aí, aquela história também. O Pablo Diego tem que ficar prestando atenção na linha. Um contra-golpe desse não pode desperdiçar. Eu falei para o Pablo Diego que tem muita gente que no chat estava cornetando ele aqui. Pelas chances desperdiçadas. É. Ele está participativo no jogo. Agora perdeu chances também. Isso conta. Para o torcedor o que conta é bola na rede. Então, ah. Criou cinco chances. Perdeu as cinco. Você vai olhar as chances perdidas. Ah, não sei quantos gols perdidos. É o que vai contar. Chegou agora, né, Yuri. Vamos dar um tempinho para ele. Vamos se adaptar ao time, ao esquema do treinador. Ele foi um dos que chegou depois também. Então, pouco tempo de trabalho ainda. Mas vai ser importante também durante o ano. Vamos jogar um excelente jogador. Era o principal jogador da Ponte Preta o ano passado na Série B. E com certeza vai ser muito importante nesse ano para o esporte. E o do Petrolina. Está praticamente fazendo ali a função de lateral esquerda. Ele perde a bola. O esporte recupera. Vai para o ataque. Zé Roberto tentou o passe para trás. A bola toca no Raikkonen. Sobra no goleiro Cris. Que sai rápido. Arremessa lá pela direita para o Acauã. Acauã tenta o domínio de cabeça. Está marcado pelo Filipinho. O Filipinho ganha. Cai no chão. O jogo segue. Agora vai valendo isso tudo. Pabllo Diego brigou e agora ele sofre a falta. Agora a falta marcada no segundo momento. Em cima do Pabllo Diego. E agora o Pabllo Diego se desentende com o jogador do Petrolina. O Santos está por ali. O Santos olha feio para o Pabllo Diego. Um princípio ali de desentendimento. Agora a Débora Cecília colocou ordem no local. Quis pegar rápido a bola ali. O Santos e o Pabllo Diego e o Filipinho estavam ali na bola. O Santos levou um puxavanco daqueles. É falta para a equipe do esporte. Vai vir bola levantada. Da esquerda para a direita. Luciano Castan preparado para a bola. Não houve autorização para a cobrança. Porque a Débora Cecília vai aplicar cartão para alguém do banco de reservas. E continua a confusão por ali. Só agora vai ser cobrado o escanteio. O escanteio. A falta. Para a equipe do esporte. Já já a gente confirma para quem foi o cartão. Se foi realmente ali para o Mariano Sosso. Ou para alguém no banco de reservas do esporte. Já foi cobrada a falta. A bola já está no campo de defesa do esporte. Passamos dos 40 minutos do segundo tempo. 1 para o esporte. 0 para o Petrolina. Gol do Zé Roberto de penalti. E amanhã tem mais. Amanhã tem Náutico e Flamengo de Arco Verde. A partir das 3h30 da tarde. O pré-jogo. A bola rola às 4h da tarde. No Eládio de Barros Carvalho. No Estádio dos Aflitos. O Campeonato Pernambucano. Que você confere aqui na tela do gol. Confirmando o cartão amarelo para o Mariano Sosso. O técnico do esporte. Que já ataca. A bola é boa para o Pablo Dias. Só que ele foi pego. Impedimento de novo. Esse mais claro. Esse realmente. Impedimento que. À primeira vista. Pareceu mais claro. Terceiro do jogo. Nessa reta final de partida. E de novo. Quando o Pablo Diego incendeia o chat aqui. Porque os sucedores estão. Presta atenção na linha garoto. Presta atenção. Principalmente nesses contra-golpes. O jogo não está decidido. A gente sabe né Renan. Mas tem que ficar prestando muita atenção. Nesse tipo de jogada. O cartão foi para o treinador mesmo. Foi para o Mariano Sosso. E uma coisa que eu reparei. Eu nunca tinha assim. Já tinha visto os jogos dos times que ele dirige. Mas não tinha reparado muito nas atitudes dele. O cara fica pilhado ali do lado do campo né. Incentivando. Orientando os jogadores. Mas de uma forma assim. Mais infusiva. Não tranquilo. Só orientando ele não. Ele fica cobrando. E de uma forma ríspida. Com seus comandados. Chegando aí perto do final do jogo. Vamos ver se tem força ainda. Petrolina ou Sport. Para tentar aí. Tirar algum coelho da cartola aí. Um golzinho. Ou de empate. Ou para matar o jogo Sport. Petrolina vai tocando a bola do meio para o ataque. Quem está com a bola é o Vinicinho. Vinicinho vai recuando para o Maílson. Todo o Petrolina agora no ataque. Santos recebeu da Cauã. Ele tenta a batida para o gol. A bola vai pererecando. Até as mãos do goleiro Kaique França. Trocou passos agora a equipe do Petrolina. Fez a bola rodar de pé em pé. E o chute para o gol veio do Santos. Direto para o Kaique França. Olha a pressão ali para cima do Fabio Matheus. Santos estava na marcação. Fabio Matheus virou bem. Sobe para o ataque agora o Rafael Thierry. Estava marcado. Deixou passar o Zé Roberto inteligentemente. Subiu para o ataque Sport. Lá vem o Lucas André. Um pouco mais adiantado. Deu uma girada. Voltou o jogo no Fabio Matheus. Dali para o Felipinho. Pablo Diego está um pouco mais à frente. A bola vai no meio para o Zé Roberto. Ele leva a pancada. E sofre a falta. Na região ali da lombar. A pancada no Zé Roberto. E a falta para a equipe do Sport. Na marca de 43 minutos. Com a chance de mandar direto. Ou de servir a bola na área do goleiro Cris. Deixa eu fazer um breve comentário aqui. Eu já joguei várias vezes com essa árbitra. E assim. Eu não sou comentarista de arbitragem. Mas eu acho que ela amarra muito o jogo. Ela vai parando demais. Com faltinhas. Que muitas vezes não são faltas. Estava vendo um jogo hoje mais cedo. Do campeonato inglês. O jogo roda de um jeito. O ritmo do jogo. A intensidade. Ela se dá muito também. Por causa do juiz. Por causa da forma que o juiz conduz o jogo. E eu acho. Essa árbitra principalmente. Ela amarra demais o jogo. Ela deixa o jogo muito parado. Se for pegar hoje. Não tivermos aqueles 60%. 60% que se pede de bola rolando. Falta para a equipe do esporte. Filipinho está na bola. 4 na barreira do Petrolina. Será que vem direto? Filipinho vem direto para o gol. Cris. Espalma. Tem rebote ainda. Tentou pegar nela ali o jogador do esporte. O Paulinho. Só que acabou pegando mal. Rebote vai ser do Acauã. Acauã sai jogando. Contra-ataque. Fabiano. Perde a bola. Recupera Filipinho para o esporte. 44. Você viu agora há pouco o cartão amarelo para o Brandon. Foi depois do lance do impedimento do Pablo Diego. Que está com a bola. Bateu de longe. Olha a bola entrando. Quase que engole um piruzaço. O goleiro Cris. Se salvou no último instante de levar o maior peru da paróquia. O goleiro do Petrolina. E o esporte continua em cima. Quero o segundo gol. Mas a bola acabou ficando na defesa do Petrolina com o Brandon Luiz. Rosa. Por muito pouco. O Cris não entregou a paçoca. Aí depois ele vai falar. Eu comentaria que você ficou falando bem dos goleiros. É aquela história. Puxando aquilo que o Renan falou. Juiz. Ou juíza. Goleiro ou goleira. Para você falar bem. Tem que esperar a partida acabar. Porque você viu. Um lance. Quase estragou toda a bela. A atuação que ele teve hoje. Chegamos aos 45 minutos. Mais 5. Vamos até 50. E só para confirmar o cartão amarelo para o Brandon. Depois daquele impedimento do Pablo Diego. Ele tinha recebido por um lance anterior. E aí a falta do Filipinho. A bola tinha direção. Boa defesa do goleiro Cris. E aí depois na recuperação. A bola sobra do Pablo Diego. Ele bate. Foi tentar encaixar. Nossa. Nossa mãe do céu. O Cris pulou muito pouco no engolinho. O frangaço. Olha o Lucas André se complicando. Vai tentar partir para cima o Brandon. Chegou ali na cobertura o Luciano Castan. Minutos finais deste jogo. Ainda podem reservar emoções na Arena de Pernambuco. A posição é legal do Paulinho. Paulinho espera a passagem do Fabinho lá pela direita. Vai carregar para dentro. Bateu Paulinho. A bola vai por cima. Vai ter pressa para cobrar o tiro de meta. A equipe do Petrolina. Cris. Acabou cobrando mais curto. Veio buscar o Vinicinho. Vinicinho bate na frente. Petrolina vai ter quatro minutos para quem sabe buscar um empate. É o mandante do jogo. Mas a partida não acontece em Petrolina. No estádio Paulo Coelho. Que foi vetado. Por isso o jogo foi transferido para a Arena de Pernambuco. Passe feito na frente. Santos tentou ficar com ela. Estava junto dele também ali o Emerson Galego. Ela vai sobrando na defesa do esporte com o Rafael Thierry. Lucas André. Ele está marcado pelo Fabiano. Tabelou com o Lucas Ramon. Lucas Ramon tenta ajudar na marcação dupla. E aí? E aí, Débora Cecília. A bola vai ser para o esporte. Quem apontou ali a saída para o esporte foi o Bandeira 2. O Manuel Barbosa da Silva Neto. E fica caído o Lucas Ramon. Também aquele famoso ganho de tempo. O Renan Silva vai. É para esfriar um pouco o jogo. Minutos finais. Faltam três minutos isso. Para o final do jogo. Se confirmada uma importante vitória para o esporte. É sempre bom você começar o campeonato já vencendo. Dá uma tranquilidade para a sequência. O próximo jogo tenho certeza que vai ser um pouco mais difícil. Olha o esporte vindo para o ataque. O lançamento é bom. Vai chegar no pé do Paulinho. O Paulinho dominou perto da linha de fundo. Agora ele vai girar o jogo. Vai voltar a bola no Fabinho. Zé Roberto. Para o Fabinho de novo. Adianta se o Raikard ganha a bola por baixo também. E aí o Fabinho chega no tranco. Faz a falta no campo de defesa. Complete, Renan. Acredito que o próximo jogo seja mais difícil. Contra o Retro. Reeditando a final do Pernambucano do ano passado. Então é importante você começar vencendo. O Retro também já venceu. Já goleou. 4 a 0. Então será um jogo mais complicado. Mas é melhor você trabalhar os seus erros em cima de vitórias. Do que de derrotas. Principalmente em uma estreia. E o Retro. Você falou no Retro. O Retro está tomando 3 a 0. Da Juazeirense. Time do outro lado da ponte. Se atravessou a ponte do São Francisco. Chega em Juazeiro. O Cancão. A Juazeirense. Está eliminando o Retro. E tendo 3 a 0. E está conseguindo a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O Retro, portanto, vai ter apenas o Campeonato Pernambucano. E depois a Copa do Brasil. Para focar nesse primeiro semestre. E por causa daquela contusão do Lucas Ramon. Ela deu mais. Aquela contusão não, né? Aquela esfriada, né? Que você falou. O Miguel. Ela deu mais um minuto. Vamos até 51 então. Vamos até 50. Tinha dado 4, não foi? Não, não. Foram 5 mesmo. Foram 5 mesmo? Foram 5 mesmo. A gente fez 4. Foram inicialmente 5 minutos mesmo. Vamos até 50. Por enquanto. Chegando aos 49. A gente já vai para o minuto final. O Petrolina ainda tenta fazer uma última pressão. Pede rapidamente que a bola seja colocada lá pelo Filipinho. Mas o esporte vai cozinhando o tempo e vai caminhando para somar os primeiros 3 pontos no Campeonato Pernambucano. Cobrança feita. Zé Roberto não conseguiu ficar com a bola. O carro na casquinha não chegou a nenhum companheiro. Agora conseguiu se adiantar o Lucas Ramon e o esporte tem um último contra-ataque. Paulinho. Lucas Ramon pelo meio. Avança Pablo Diego. Prendeu o Paulinho. Pelo alto para Pablo Diego. Nas costas do atacante do esporte. Mesmo assim ele consegue dominar. Invade a área. Rola para trás. Para quem? Para o Paulinho. Paulinho bateu para o gol. Em cima do Cris. Defende o goleiro e já tenta alçar para o ataque. A equipe do Petrolina. Só que esse arremesso foi forte demais. E a bola vai para a lateral. Pode ter sido a última tentativa da equipe do Petrolina. E o Emerson Galego ali. Com o Câmbio. Esse suportante a gente não sabe como até esse final da partida. Vai no sacrifício o Emerson Galego. Partida pegada para ele e para todo o time do Petrolina. O esporte avança. Tenta o segundo gol ainda. Fábio Matheus. Zé Roberto. Fábio Matheus de volta. Ele vai para a frente da área. A bola ia para o Pablo Diego. Apareceu para o corte. A defesa do Petrolina. A pita Débora Cecília Cruz Correia. É fim de papo na Arena de Pernambuco. E o esporte vence a primeira em 2024. Um para o Leão da Ilha. Zero para a Fera Sertaneja. Zé Roberto. Aos 11 minutos do segundo tempo. Foi para a rede de pênalti. E deu a primeira vitória ao Leão da Praça da Bandeira. Começa bem no Campeonato Pernambucano. Não com goleada. Mas com três pontos. Aí na tela os melhores momentos. Começando já no primeiro tempo. Melhores momentos começando do começo. A primeira boa chance foi do Petrolina. Mas Luiz Rosa e Renan Silva. O domínio. E isso já era de se esperar. O domínio de jogo foi do esporte. É muitas vezes isso que a gente falou. Não significa muita coisa. Se você for analisar apenas pela aposta de bola. Mas pelas chances. O esporte traduziu o seu domínio em mais chances de perigo. Só que o futebol é matreiro. Tem aqui um ex-jogador que sabe. Que já passou por inúmeras situações como essa. Nós como jornalistas acompanhamos muito disso. Foi a questão que nós vimos que o Petrolina. Que é um candidato. Eu vejo o Petrolina como um candidato. A ficar entre os quatro ali na hora dessa classificação. Muito. De uma equipe muito forte. Muito forte mesmo. Como a gente falou. O Renan teve várias ilustrações. A última que ele falou foi o seguinte. Uma coisa é pré-temporada. Outra coisa é você jogar. E ali está ilustrando o Emerson Galego. Totalmente. Parece um robô ali. Tentando sair de campo. Está parado ali conversando com o massagista. E o que a gente vê na outra imagem aqui. Ele está na outra imagem mostrando como ele terminou a partida. E nesses melhores momentos aí o lance. O lance que acabou decidindo a partida. O Renan sabe que eu gosto de jogador assim como o Romarinho fez. Incisivo. Tem a bola. Arrisca. Você é atacante. Arrisca. E aí ele começou nesse de arriscar. Ele conseguiu cavar esse pênalti. Muito bem batido pelo Zé Roberto. Que abriu o marcador. Fez um a zero. Poderia o Sport ter feito mais. Mas poderia também o Sport ter tomado daquele lance. Que aí o Pablo Diego chuta. Acaba defendendo a defesa do Cris. E aí depois vai mostrar logo o lance decisivo da partida. Valeu com um gol né Renan. Essa defesa que a gente vai ver daqui a pouco. No chute defendido pelo Kaique França. E aí não faltaram chances para o Petrolina. Você viu agora há pouco a bola na trave do João de Deus. E aí. O Santos. Acauã. E o Kaique França trabalhando muito bem. Defendendo com o pé direito o Renan. Duas vezes o Kaique França foi exigido. Nas duas foi bem. É e o goleiro é aquele cara. Principalmente num jogo desse né. O Kaique. Fica ali. Meio desconcentrado. A bola não chega muito nele. E as duas vezes que chegou ele foi muito bem. E ele tá aí pra isso né. Mas ele foi muito bem. Eu acho que o Sport fez um bom jogo. Principalmente no segundo. Depois daquelas mudanças que. Que nós pedíamos né Luiz. A saída de um dos zagueiros. Que não tava com função nenhuma dentro de campo. Depois melhorou muito. Só que depois que fez o gol. O Sport. E a gente entende. A começo de temporada. Diminuiu muito o ritmo. E quando você diminui o ritmo dessa forma. Você corre alguns riscos. Como correu. Né. Uma bola na trave do Petrolina. Essa outra chance do Acauã. Que o Kaique pegou. Que a gente falou anteriormente. Então. O ideal né. E com certeza vai acontecer isso. No time do Mariano Sousa. Mariano Sousa né. É que durante o. Durante o ano. Durante o ano todo. A intensidade do jogo. Permaneça durante os 90 minutos. A gente entende. Só que o Sport. Tá montando um time. Um time forte. Pra brigar em todas as frentes. Que vai disputar esse ano. A classificação do Campeonato Pernambucano. Ainda tem o Retro. Com quatro gols de saldo. Tem três pontos. Retro, Santa Cruz e Sport. Foram os três que jogaram e venceram. Retro meteu 4 a 0 no Porto. Santa Cruz 2 a 0 no Maguari. Sport 1 a 0 no Petrolina. Central e Afogados jogam amanhã às 6 horas da tarde. Náutico e Flamengo de Arco Verde amanhã às 4. Transmissão no Golt. A partir das 3h30. E aí depois. Vem o Petrolina. O Maguari. E o último colocado é o Porto. Por causa do saldo de gols. Amanhã compromisso marcado no Campeonato Pernambucano. 3h30 da tarde começa a transmissão. 4h da tarde a bola rola pra Náutico e Flamengo de Arco Verde. Você confere com a narração do FFUX Ribeiro aqui na transmissão do Canal Golt. E a gente vai se encontrar durante várias outras jornadas em Campeonato Pernambucano, Campeonato Cearense, Campeonato Carioca. Em todas as competições transmitidas pelo Canal Golt. Por aqui, o esporte venceu. 1x0. Zé Roberto de pênalti. Dando os três pontos ao Leão da Ilha. Que começa com vitória na Arena de Pernambuco sobre a Fera Sertaneja, o Petrolina. Eu, Yuri Queiroga, estive com Luiz Rosa e Renan Silva. Luiz, aquele abraço. Agradecendo também a nossa maciça audiência. Chegamos a bater quase 100 mil simultâneos. Agradecer as pessoas que... E você que está vendo pela primeira vez o Canal Golt, sabe que tem outros torneios também, outras competições. Campeonato Carioca, vamos fazer também o Campeonato Cearense, já temos o Saldita. Ou seja, o cardápio é vasto e sempre lembrando, de grátis. 0800. Renan, foi um prazer trabalhar com você. Aprendi muito. Você tem... Enxerga o jogo, hein? E como enxerga? E como enxerga o jogo, homem? Obrigado, Luiz. Foi um prazerzaço. A primeira vez, espero que de muitas outras, a gente possa estar junto aqui. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Você falou que você aprendeu comigo. Na verdade, eu tenho aprendido muito. Todas as vezes que eu estou aqui no Canal Golt, eu tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E até uma próxima. Eu estarei no próximo jogo do esporte. Na terça-feira que vem, esporte e retro. Esperamos um grande jogo. Obrigado. Um grande abraço a você. E como sempre, continue conosco. Continue no Golt, o maior de todos. E como sempre, continue no Golt, o maior de todos.